Música Bancada Fratellin considera voo avião aerodílio e boicuzi e a conflito interesse. Avião aerodílio e nebe substitui avião GSM, o dialo voo badílio e boicuzi, turbanca da posição Fratellin voo referir e a conflito interesse. Também é deputada bancada oposição no rima Ribeiro Alcatiri, o subparte competente precisa rolar a auditoria ou de Atene, tamba sa aerodílio e dit magbele funciona ou voluntariamente. Voo fone beba oicuzi, derampe voluntariamente prejuízo operador, voo comercial, entao significa catac, emadne be ato rolo voo ne, reionato bancru. Tama voo ba Singapura, detenha cidad consegue, consegue ir a retorno. Hanusama calvo voo ba Raioa, mas denha fale voluntario. Rao caro russo se bele, tam denha ato rola auditoria, bel halumas auditoria ba conflito interesse entre a companhia aerodílio, non equipa o Sir Raioa, pra tu atene lo loja, anusama ca aerodílio dit magbele funciona enabato. Mas que nuné, presidente autoridade Raioa, Roseiro Lobato rejeita a declaração referê, tamba tu ir nia, empresa racic magacarac, halofo dilho e kusi roo voluntariamente. Distinta deputada Nuri Malkatiri, conabairo dilhi, e anela ir a conflito de interesse. Senhor Lorenzo Oliveira, nia decide caracatusemo baio e kusi. Há one san presidente autoridade, senabana va para atojar la conectividade aérea entre oikusi diri ne la belemata, agora, nian rola decisão, nian por conta e risco, nian. Lai, nian conflito de interesse, lai, nian ame futulia, usi coto caucion, lai, nian. Antes nian, ialolo srnishinuadu fulan maio nian, aerodíli halau ona voda huluk ba oekusi ni bilansa, husi primeiro-ministro Kaila Sanna Guzman. Enquanto o bilhete ba viau refere, hau husi dólar roa nulo, to dólar roa nishinlima, no cara vou se tula ema nem atosida nenu ressinuado. Adriano Verdial, Zamiro Santos, GMN.